Guerra, 30% da plataforma do Itaú Unibanco foi para a nuvem AWS. Como que foi esse processo? Quando começou e como que se deu? É um processo bastante complexo, né? Pelo tamanho da plataforma do banco. Essa jornada se iniciou há muitos anos. Na verdade, a gente começou a estudar cloud desde a origem e a gente começou a testar algumas estratégias diferentes. Não é trivial você encontrar uma estratégia de reescrever a sua plataforma e conseguir continuar evoluindo o banco, continuar construindo soluções para os clientes enquanto você migra. E para isso a gente teve que encontrar a estratégia certa. A gente começou a perceber que a gente estava na direção certa lá para 2016, 2017. A gente ainda não podia migrar para uma cloud pública porque o Banco Central somente permitiu que os bancos brasileiros tivessem dados na cloud pública a partir de maio de 2018. Mas a gente já tinha montado a nossa estratégia, a gente estava fazendo isso com cloud privada. Então, quando a gente pôde acessar a cloud pública a partir de 2018, nós começamos a experimentar principalmente com a AWS para a gente entender quais eram as diferenças e como que a gente deveria operar. Então, em 2020, a gente tomou a decisão de fazer isso em escala de fato e acelerar esse programa. Foi quando a gente assinou o contrato de 10 anos para que a gente pudesse fazer essa migração que está levando a gente aí até o final do ano, cerca de 45, 50% de migração para a cloud. E qual que é a meta? É migrar tudo? É só a parte de atendimento ao cliente? Perfeito. A meta é melhorar sempre a vida dos clientes, gerar mais valor. Eu não tenho uma meta numérica onde eu digo qual percentual eu vou migrar ou quanto que vai rodar em cloud. O que a gente olha é cada plataforma do banco, cada serviço de negócio do banco, cada negócio do banco, como é que eu gero mais valor para o cliente. Não é só a parte de atendimento. É a construção de produtos, a construção de experiência. Tudo aquilo que vai facilitar a vida do cliente, vai encantar, vai gerar produto novo. Então, na medida em que a gente vai identificando, juntamente com os negócios, quais são as plataformas, quais são os serviços que precisam ser migrados para que a gente gere mais valor, a gente vai priorizando e vai migrando. Óbvio que isso requer um planejamento com uma antecipação importante. Então, a gente consegue enxergar que eu vou migrar tranquilamente 60% da plataforma do banco, talvez um pouco mais. Eu não sei até onde a gente vai, porque esse planejamento é feito com cerca de um ano de antecedência e ele é muito dinâmico, porque o mercado muda, aquilo que a gente planejou também muda, recebe adaptação. Então, são planejamentos, o longo prazo é um pouco mais mutável, eu diria. O curto prazo é mais rígido, mas a gente enxerga que a gente deve chegar num número parecido com esse, podendo ir além. Mas eu não tenho a expectativa hoje de saber qual é esse número. Não me leva nada a saber o número hoje. O que a gente quer é ter um maior investimento para melhorar o quanto antes a experiência que os clientes têm no uso do banco. E já dá para falar em resultado? O cliente já sente essa diferença? A gente vê bastante resultado, sim. A gente percebe resultado na velocidade que a gente constrói experiências. A gente percebe resultado na satisfação dos clientes, nas plataformas que estão em cloud, porque a gente consegue experimentar muito mais e concluir muito mais o que o cliente precisa de fato. Então, quando a gente olha produtos como o IT, como o Ion, uma série de plataformas que a gente vem modernizando, plataformas de cartões, a gente vem melhorando muito mais rápido a satisfação dos clientes, porque a gente está aprendendo muito mais com eles, através do uso mais rápido de tecnologia em escala, que permite que a gente construa produtos, perceba, interaja e faça aquilo que é melhor para o consumidor. Obrigado. Obrigado.